Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Pai é nosso, vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o Pai nosso que está de mesmo dar hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdonamos a Deus que tem ofendido. Não deixeis que a tentação, mas em praíso do amor. Amém. A rua ensina, a gente aprende! A rua ensina, a gente aprende! A rua ensina, a gente aprende! A questão de tranquilidade aqui do bairro, então aqui o Shopping Park não é diferente dos outros bairros, certo? Só que por ser um bairro novo, aqui a maioria das notícias são notícias ruins, de tráfico, de homicídio e tal. Então, aparecer mais projetos, como o nosso, como o de Estação Vida e como outros projetos, é de suma importância para as crianças do bairro e também para toda a população, né? Porque quando tem alguns projetos assim, a gente ocupa o tempo ansioso dessas crianças e elas começam a pensar em outros tipos de coisa, a não ser, vamos supor, entrar para o tráfico de drogas e outras coisas, né? Então é interessante ter. O projeto A Rua Ensina é um projeto que foi criado pela Central Única de Favelas, né? Por mim, como coordenador. Esse projeto surgiu a partir do momento que a gente foi fazer um trabalho aqui na esquina, um trabalho de pintura na época da Copa do Mundo. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de pintura ali no chão, diversas crianças foram para lá e começou a acompanhar o meu trabalho. E estava eu, mais a minha esposa e meu filho. Aí eu cheguei na minha esposa e falei assim, poxa, a gente faz altos projetos aí no Morumbi e nesses outros locais, por que não fazer uma aqui lá ainda? Está aí a nossa oportunidade. Eu tenho três filhos que participam aqui no projeto. A mais velha é a Júlia, de 13, o Marcos Vinicius, de 11, e a Pequetita, de 8. Uma benção a esses meninos. Eles estão aqui desde 2014, final de 2013 para 2014. Então já tem mais de um ano que eles estão aqui. e eu gosto muito. Eu falo que o Caco apareceu aqui na rua por bênção de Deus. Quando eu coloquei o nome Projeto Arrua Ensina, o objetivo do projeto era que a gente realizasse esse projeto na rua. Era poucas crianças, até que dava. Só que assim, aqui o fluxo de carro é enorme, é grande. Então eu falei assim, vou fazer dentro da garagem da minha casa. E a gente começou a vir para dentro. Então assim, a meninada começou a conhecer, a gente fez uma apresentação aqui na escola, aqui do bairro. Então a gente começou a ter mais gente, mais gente, mais gente, mais gente. Aí eu falei assim, poxa, tem que ser aqui dentro. Aqui a gente desenvolve quatro oficinas, certo? É a oficina de dança de rua, a oficina de rimas, a oficina de grafite. E a gente também faz a questão de musicalidade, a oficina de musicalidade. Então a gente pega, resgata aquelas cantilhas de roda antiga e transforma ela em rap. Além da criançada também, juntamente comigo, a gente fazia as nossas composições. Então todas as composições que o grupo, que o pessoal da rua ensina, faz são composições próprias. Então são essas quatro atividades que a gente realiza. Bom, às vezes aqui o Caco dá algumas brincadeiras. A gente já comeu algodão doce, pipoca, bebeu guaraná, foi lá no Pula Pula. Aí eu tenho muita amiguinha aqui, que eu já brinquei muito. O que eu gosto mais é da rima mesmo, eu gosto muito mais. Mas aqui no projeto acontece a dança, a poesia, muita cultura. Eu gosto, curto mais o rap, sabe? É quem me inspira, não sei, alguma coisa que vem assim de dentro do peito. Falou e disse irmão, PH que vai lançar. Meu free, meu freestyle, eu que vou mandar, cê tá ligado? De bairro em bairro, né irmão? Vou passando a minha rima com total informação. Então eu vim agora, representa a rua ensina. Eu entro aqui agora, vou entrando. É no clima, veio aqui irmão. Eu entro aqui então. Eu entro aqui mandando a minha informação. Informação, informação, adicção. Aqui eu vim mandando, eu vim mandando agora. Eu tô improvisando. A rua ensina, a gente aprende. É isso mesmo, a gente chega aqui, a gente é envolvente. Bom, na verdade, assim, alguns meninos quando chegaram aqui, todos os meninos só olhavam pro chão, não olhavam pra gente e tal. Assim, a maioria das crianças aqui, hoje a gente pode falar que eles estão nota 10. Na questão comportamental, certo? Eles estão comportando bacana. Eu vejo crianças que não sabiam nem praticamente fazer dois pra lá e dois pra cá. E hoje as crianças estão fazendo dança de rua. As crianças hoje estão cantando, estão compondo, estão aprendendo a fazer poesia, certo? Então, isso pra gente não tem preço, não tem valor, não tem nada que pague. Me sinto bem, porque tipo assim, o cara que recebeu nós igual um pai, sabe? Ele é como o nosso pai, como um pendente da nossa família. Aí é muito bom eu estar aqui. Tô aqui representando de bairro em bairro. Se liga, parceiro, porque a rua ensina. A gente aprende a levar informação. A criança e o adolescente. Eu tô aqui. É o PH aqui. Que chega é pra lançar. De bairro em bairro, mano, a gente vai representar. Cê tá ligado no meu frio, no meu subconsciente. Manda uma rima que é sempre envolvente. Tá ligado, né, moleque? Eu mando, é assim. No projeto tá ruim, ensina a gente. Manda devagarinho. Manda a rima do coração que sai da mente, irmão. Manda a rima, sim, que é revolução. De bairro em bairro, o seu bairro como você nunca viu. Patrocínio Algar Telecom.